Transmitir conhecimento, Timóteo, é uma evolução fantástica. Estou feliz. Está feliz, né? E nós ainda mais felizes por ter recebido você aqui na nossa rádio, essa EFM, na nossa plataforma, como diz o Antônio aí, de sistema de Instagram, Facebook, um bocado de coisa aí que nós estamos colocando também. E o que foi? Olha, iluminador também, ainda é iluminador. Viu? Ainda é iluminador. Iluminador, caracteres, mesa de caracteres. O homem dos quatro instrumentos. Rapaz, e só ganha 20 reais por semana, ele está chateado. E está chateado porque está atrasado o mês. Só quatro semanas que está atrasado. Frazão, me conta como é que estão as coisas. Frazão, você é um cara muito conhecido, ficou conhecido a Imperatriz através da mídia. Tanta coisa bonita que aconteceu com você. Você é um cara professor, só em ser professor já é uma coisa maravilhosa. que não é todo mundo que tem o dom de ser professor, não. Tem uns que dizem o professor, mas não são professores. Estão lá para ganhar o dinheiro deles e pronto. Mas tem outros que dão a vida para ensinar. O prazer dele é saber que alguém lá na frente aprendeu aquilo que ele ensinou. Ele fica feliz com aquilo, fica tão feliz. Rapaz, olha o fulano e tal, tá lá naquela situação. Porque eu fui professor dele. Eu discuti uma vez com um professor meu que ele só queria ganhar o dinheiro. Eu fui ter professor de inglês, é por isso que eu não aprendi nada. Porque tu é péssimo professor. Se tu fosse um bom professor, eu já estava falando inglês. Mas tu era um péssimo professor, então não adianta discutir comigo não. Vai, sai de perto de mim, sai. Entendeu? Então tem coisas que agora tem um outro que o cara sente orgulho. Orgulho de dizer, eu aprendi com o Frazão, o professor Frazão, o que eu sei, aprendi com ele. Isso é muito bom. Antônio, tu quer fazer, começar a questionar o Frazão aqui? Porque você tem uma linguagem boa com ele também sobre aquele caso. Eu quero falar sobre aquele caso. Só para, relembrando o que o Timóteo acabou de falar, quarta-feira passada nós tivemos um encontro com os médicos de Imperatriz. Associação Médica de Imperatriz. E quando eu peguei o microfone eu senti um orgulho do que você falou agora, muito grande. Porque 70% dos médicos que estavam aí foram meus alunos aqui. Olha aí, 70%! Nos cursos de especialização, nos cursos de faculdade, da universidade. Foram meus alunos. Esse é que é o grande prazer do professor, saber que você formou opinião séria. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Muito bem. Está aí. Rapaz, esse negócio de educador e educadora é uma área desafiante. Eu, a minha primeira formação foi para o magistério, depois fui para a pedagogia, para a filosofia, mas sempre dedicado à questão do cuidado com a educação. E eu penso que cada cidadão e cada cidadã deve ter uma noção maior de respeito para com aquele e aquela que se coloca na condição de mediador dos conhecimentos. Porque, às vezes, tem essa dinâmica do professor, uma das propostas que a gente percebe em quem faz educação, estuda educação, é a mediação do conhecimento. É não ignorar o conhecimento encontrado, trabalhar uma nova informação e gerar um conhecimento. Porque existe essa diferença, não é, Frazão? Existem aquelas pessoas que vão apenas reproduzir conhecimento, que é falar o que já tem, já todo mundo já sabe. E tem aquelas que aproveitam a soma dos saberes e formam um saber novo, mesmo que tenha base originária. Portanto, aí estamos conversando aqui com o Frazão. Frazão, rapaz, a gente tem olhado aqui, eu queria que você desse uma pinceladinha rápida aí sobre a dinâmica da, vou usar o popular do pessoal, farmácia viva, o desafio que a gente encontra, a nossa região. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de professores e eu não sabia que tinha em casa uma planta. Eu desconfiava que ela era boa, mas eu sabia do potencial dela. E um professor colocou lá o seguinte, e eu não sei nem o que fazer, não, viu? Aí ele colocou o seguinte, Antônio, você... Aí botou no grupo lá, vocês têm essa... Alguém tem essa planta aqui? Aí eu lembrei que eu tinha tomado, eu trabalhei um tempo lá em Porto Franco, e não foi na comunicação, foi em construção, fui trabalhando em casa lá de um parente meu, e aí eu estava com muito problema nas costas de trabalhar o dia todo, dor no cinza, aquela coisa toda, e a senhora lá pegou no quintal dela essas folhas, uma planta, a folha é bem verdinha, quando você coloca ela na água quente, demora pouco, ela fica avermelhada, muda a cor. Rapaz, e aí tomou de noite, de manhã estava zerado, né? Então, é uma consideração aí desse... Também tem uma afinidade, né? A própria coincidência é... Há três anos que eu me formei como químico na área de fitoterapia. Há três anos que eu me formei como químico na área de fitoterapia. Augusto, vamos no Andirobal, que tem uma comunidade lá que faz, é... tira farinha, vamos lá dar uma olhada, não tem nada para fazer, eu fui lá. Quando eu chego lá, encontro um senhor totalmente mutilado, sem as pernas, com o braço, e um braço dele esquerdo, bem pequenininho, bem aqui assim, nasceu assim. E ele começou mostrando as plantas. Essa planta, eu que plantei, graças a Deus, serve para a dor. Aí eu fiquei olhando, como é que um cara desse, graças a Deus, todo mutilado aí, falando de planta, eu digo, eu vou estudar as plantas, porque ele tem tanta fé em Deus. E depois da conversa, ele disse para mim assim, é... Você sabe o que é planta medicinal? E eu disse isso... Aí eu fui para o conhecimento científico. E ele disse, não, esse teu conhecimento está acima do meu. Planta medicinal nada mais é do que a assinatura de Deus, para dizer que ele que é o dono da natureza. Eu digo, então eu vou estudar agora a assinatura de Deus. E tem 40, tem 35 anos que eu estou em uma universidade, dedicado a pesquisa em plantas medicinais. Já tem três registros de patente de plantas medicinais. E para a gente ter um orgulho tão grande, esse nosso medicamento da fumada da graviola, que tem curado muita gente de câncer de pele, de ferida de diabetes, esse cara de decúbito, foi vinculado agora ao Médicos Sem Fronteira. Então, eu sou o único químico do Brasil vinculado ao Médicos Sem Fronteira, por causa da grande eficiência dessa pomada. Eu tenho um orgulho muito grande. Essa pomada da graviola, só para o pessoal refrescar a memória aí, é aquela da zoada que teve aqui naquele tempo. Vamos, vamos falar sobre ele. O professor Varello, ele é conhecido, o EMA Sul, nas universidades, ele dava aula, aquele negócio todo, mas se tornou conhecido pela grande covardia que o Brasil todo viu, e que o Maranhense viu, e que o Imperatrizias passou a amar o professor, o professor Varello, o professor Frazão, mais por aquele, já era amado pelos seus alunos, já era amado pelas suas atitudes imperatriz, que ninguém vê você com coisas erradas, então já era amado pelas pessoas. Mas ficou mais amado ainda por aquela atitude daquele cara lá, que não acerta uma, aquela que não acerta uma lá da Globo lá, e que fez você ficar, graças a Deus, mais conhecido ainda. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aquilo ali. Isso é muito radical, não. O cara acerta de vez em quando. Eu sou, não, mas eu sou radical. Só errou nessa. Eu sou desse jeito radical, eu tento ter decidido, pai, Timóteo, te amança um pouquinho, mas não consigo ver as coisas erradas, ficar calado, rapaz, não consigo. Rapidinho, que essa história, não me machuca e não me constrange. Não. Certo. Vocês se lembram, houve um grande terremoto no Havaí, no Havaí não, é, por ali, e que os 50 bis foi para lá. Certo. E o enfermeiro dos 50 bis chegou para mim e disse, franço, que ele começou a usar no hospital de campanha vinculado aos 50 bis a pomada. Sei. E a recuperação foi muito rápida. Quando chegou a Globo, fazendo uma reportagem lá de sensionalismo, e o cara perguntou, vocês são do Brasil? Vocês conhecem o Estado do Maranhão? É, nós temos uma emissora lá, uma repetidora. Essa universidade, ele mostrou no rótulo, Universidade Estadual do Maranhão, professor Frazão, e eu gostaria que vocês entrassem em contato para ele mandar mais pomada. Essa pomada aqui é divina. Aí, o excelentíssimo senhor bacharel em medicina, Drauzio Varela, ficou sabendo, me procurou para comprar a pomada. Como não estava à venda, porque eu não poderia mais produzir para ninguém. Ele colocou, fez uma proposta para você, vou te comprar a pomada, a fórmula, mas você não pode produzir nem para o seu vizinho, nem para a parede seu. Aí, eu não acertei. Ele disse, então, eu posso ir aí fazer uma reportagem sobre a eficácia da pomada? Ah, então, o começo da história está bem aí. Aí, ele veio, veio, passou três dias aqui, a equipe dele, três dias aqui, e me roubaram, roubaram, roubaram a minha pomada, porque eu não dei. Eu vi, na hora que eles se pegarem, botaram no bolso e foram fazer pesquisa fora. Foram pesquisar o que tinha na pomada. Só que a gente não tem capacidade para ver o que tem na pomada, a não ser um químico. E aí, ficou isso aí, né? Eu quero agradecer a ele, o senhor Drauzio Varaela, agradecer a ele, porque ele me impulsionou uma evolução espiritual fantástica. Hoje em dia, eu sou conhecido, acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, já fui em vários lugares, que dá eficácia da pomada. E essa pomada, o Frazão fez, criou essa pomada aqui, e ajudou muita gente, de graça, de graça, de graça. O Antônio é testemunho, o Antônio é testemunho, não é só nesse caso, com outros casos também, né, Antônio? É, na verdade, o Frazão, eu conheço de muito tempo, trabalhou, atuou em um período, não sei se ainda está ainda, naquela região do projeto Cinturão Verde ali, fazendo desenvolvimento, tinha um trabalho muito bem feito lá com a galera, e era uma coisa o seguinte, cada pessoa que vinha falar com a gente sobre os benefícios dessa chamada farmácia viva, que é o nome que a gente costuma dar no popular, né, que é a transformação das plantas em objeto de cura, e eu, na verdade, essa parte da história aí, que o Frazão contou aqui do início, eu não me atentei para ela e também não fui atrás, porque para mim, a ciência, ela trabalha da forma seguinte, ela vai confirmando o que já tem de natural e vai catalogando, vai sistematizando, né? Porque não tem um sistema. Não te interrompendo, mas já interrompendo. Por exemplo, todo mundo critica os índios, as pessoas que não têm informação nenhuma. Mas uma hora de lições que a gente pode aprender, exatamente, é verificar o comportamento dos animais. Verificar, por exemplo, aonde eu frequentei uma etnia, eles não sabiam o que te provocava dor, eles não sabiam o que te provocava cura, mas eles provocavam a dor no animal. Por exemplo, pegava goiaba verde, as goiabinhas verdes, o araçá, socava e enfiava na goela do macaco, e o macaco começava a ter cólica de dor de barriga violenta, aí eles soltavam o macaco e ficavam observando a natureza, que a árvore o macaco subia, pegava a folha, comia e se acalmava. Então eles marcavam no tronco da árvore, quando ele saiu no mato, que viu aquela imagem na árvore, já sabiam que aquela árvore era para diarreia, era para dor. Então essas pesquisas que não pode deixar acabar. Exatamente. Cara, tem criança, desculpe, tem criança que morre com diarreia na periferia e a mãe não sabe que a folha da goiabeira é maravilhosa para isso. Criança que pegou mordida de cobra, pegou mordida de inseto, que está toda intoxicada, morre. E ela não sabe que o chá da ortiga, que todo mundo tem medo, é um dos melhores antihistamínicos que existe. Então essas, essas conceitos é que o cientista busca e aperfeiçoa. E essas coisas tem no seu quintal. Tem no quintal da gente. Tem no quintal. Quebra pedra. Nasce... Tem um paciente que chama vassourinha também, né? É, todo mundo pensa que quebra pedra porque ele quebra pedra. Não quebra nada. Não quebra nada. Simplesmente ele dilata a ureta e a pedra passa. É um grande dilatador que existe. Ele faz larguice a ureta para a ureta... Todo mundo pensa que quebrou a pedra. Não quebra nada. Hoje em dia... Ô meu pai... Hoje em dia está sendo usado para... em parteiras. A mulher toma o chá ocorre um vá uma dilatação e a criança nasce. É, né? O meu primeiro filho que foi nascer foi parteira. O meu primeiro filho... Ali no interior de Grajaú eu comecei ali naquela região só para a gente fechar esse assunto e entrar na outra pauta que é a sua causa de estar por aqui. Mas é aquele negócio. Professor... O profissional na cada área não tem jeito dele falar de um assunto se não colocar a área de origem dele. Eu lembro que a gente limpando, capinando o arroz lá com aquelas catanias e quando cortava o pé tinha um mato que a gente chamava no popular por lá gerva, um matozinho bem, uma folhinha bem escura você só mastigava ela meu pai fazia mastiga aí meu filho bota em cima você colocava e marrava um pedacinho um negócio aqui no outro dia estava trabalhando normal nem inflamar não dá. É verdade. Olha que coisa interessante se você pegar essa mesma planta que a gente está falando e colocar em cima não tem cicatrização. Não vai cicatrizar? Ela tem que estar com o ácido úrico da boca. Ah! o ácido úrico da boca martiga aquela saliva aí a reação aí é que vai juntar os dois processos aí é que está a ciência. E como é que o carro do Mato sabia disso, hein? E aí ela não chutou o metro, né? E dava certo. Aí se coloca só a planta em cima quebra com a mão aqui não quebra com a mão bota aí em cima não vai te evitar nada. Tem que martigar e a saliva. Doutor Frazão antes de você começar a falar eu tenho curiosidade por que o doutor Frazão é um candidato a vereador? Mas antes ainda queria ainda que você contasse a história que você conheceu você teve o prazer de abraçar o Drauzio Varela. Eu queria que você contasse para a gente aqui. Por que a Tileza? Eu achei interessante o meu público vai achar interessante também. Conta aí. Tem um congresso que eu fui convidado a dar uma palestra no congresso sul-americano e ele estava lá. E eu dei um abraço nele. Sim. Deu um abraço nele. Ele estava lá no congresso e você chegou a vir ele de longe e deu um abraço nele. Vamos lá. E agradeci a ele a evolução que ele me proporcionou. Porque a partir daquele momento eu já não era mais o mesmo professor Frazão. eu tinha tido uma evolução espiritual grande. Eu sei. Mas ele continua sendo o canalha da vida. Você me deu uma evolução espiritual muito grande. Você me tornou conhecido. Mas você continua sendo um canalha. Sim. E ele? Não falou nada. Não disse nada. Enquanto que nem me conhecia. Aí você estava no congresso. Mas ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele só segue para isso. Esse é o doutor Frazão que eu conheço. Augusto Frazão meu amigo particular de muito tempo. O Frazão parece que ele gostava de assistir meus programas. Na hora que ele me via começava a falar as frases que eu falava. Eu me abria demais. O doutor Frazão agora por que candidato a vereador? Cara eu tenho ajudado muita gente com medicamento. Feito muito medicamento. Você tem uma ideia eu faço em média de 3 quilos de pomada por mês e todas são doadas do doutor. então eu venho na necessidade de expandir isso aí. De produzir mais para atender cada vez mais pessoas. Como na universidade os recursos são muito limitados e você tem que ter um projeto da FAPEM não sei o que é muito complicado. E eu conversando com o Marco Aurélio ele disse Frazão entra conversando com o secretário bora lá vamos entrar vamos entrar. então a minha grande preocupação é reestruturar o horto que a prefeitura tem e agora eu fiquei sabendo que a prefeitura ganhou a área toda da Valec onde funcionava o Arara Azul e lá a gente pode produzir grande quantidade de plantas medicinais grande quantidade grande quantidade e ser também o exemplo como é Viçosa Pentecoste e Sobral e Fortaleza no Ceará 70% de todo o medicamento que circula na cidade sai daquele horto então a gente pode envolver Timóteo a gente pode envolver alunos das universidades de agronomia de biologia de farmácia de medicina e fazer uma equipe multidisciplinar na prefeitura para atender a população carente a população do município ter uma farmácia do município Timóteo o meu sonho é esse criar uma farmácia do município entendi as pessoas são consultadas já pegam o seu medicamento natural tá certo o doutor Frazão ele não é só isso que ele quer se tornar vereador se ele torna um vereador ele vai agir como um vereador normal com tudo com projetos com tudo não é só não é só isso não mas essa é uma briga que ele quer e se ele for vereador ele consegue essa briga agora se ele não for vereador não consegue nunca essa briga não consegue nunca é muito difícil agora ele está sendo vereador aí a história peraí ah você quer isso eu quero mas eu quero em troca isso aqui também você me ajuda isso aqui que eu vou ajudar isso aqui ó vereadores você não quer que eu apoie o projeto de vocês querendo pois me apoie o meu projeto que eu me apoie o projeto de vocês e assim vai é desse jeito que vai acontecer fiquei sabendo que esse ano foi devolvido pelo pelo bem 10 12 milhões e 800 mil reais porque não teve nenhum projeto nenhum projeto não existia não existiu nenhum projeto de nenhuma prefeitura sim projeto de piscicultura não teve de armonização esse dinheiro vinha pro Maranhão vinha pro Maranhão foi devolvido pelo bem 10 foi devolvido porque não tinha não tinha projeto isso é o que mais acontece aqui em Imperatriz com a negligência do sistema força séptica tudo isso são projetos que podem gerar renda quantas pessoas na periferia aqui de Imperatriz não tem força não tem banheiro não tem nada aí começa a ter eu já vi eu fui eu fui eu tive a honra de ser coordenador da vigilância ambiental e eu vi a Timóteo a fossa do lado do poço do lado do poço não isso é o que mais tem nesse interior aí é é é lógico e aí começa a doença começa a doença é o que mais tem aí por isso que esse projeto de fossa séptica é maravilhoso não teve nenhum nenhuma prefeitura do sul do Maranhão apresentou o projeto diga Antônio é o negócio uma dos entraves do Maranhão principalmente Imperatriz para não falar e nós estamos falando de Imperatriz imagina as cidades menores né vão para o parlamento e se perdem no tempo e no espaço do clientelismo do assistencialismo viciante o que é ruim porque contribuir com as pessoas é benéfico é bom mas desde que essa contribuição não crie um ciclo um ciclo vicioso e aí você tem a ausência de projetos esses que você citou foram dois mas tem muitos outros e ainda bem que o recurso volta oito projetos que não teve nada exatamente nessas áreas aqui então ainda bem que o recurso volta porque se se não voltasse aí nós estávamos bem mal pagos como os índios de tarde é verdade e o professor diga Antônio quer fazer uma pergunta porque nós temos mais outro pessoal é mas eu queria que nós é claro que essa é a sua bandeira de luta é abrir esses projetos fora fora na educação eu sou professor há 38 anos exatamente e eu fico assim chateado às vezes a minha mulher pergunta tu não vai dormir eu digo eu estou aqui ainda conversando com o papai do céu é os professores nossos do município 45 a 50% não tem especialização simplesmente se formaram fizeram concurso passaram e a universidade porque que nunca nunca um gestor da educação falou com a universidade gente vamos capacitar vamos fazer um convênio aqui prefeitura com os e a universidade nós somos de porta aberta nós já temos a UEMA sul já temos três mestrados quatro especializações e um doutorado agora eu sei então por que que nunca teve isso aí falta de interesse falta de interesse do gestor do gestor da educação porque na realidade na realidade quando o cara se forma é professor de um nível eu vou evitar comentar é o nível 1 ele pode muito bem fazer um curso na universidade para passar para o nível 2 nível 3 nível 4 cada vez que ele vai passando o salário dele vai aumentando eu vou evitar comentar isso aí porque senão eu não ando na rua hoje é verdade vai dar bom de gente das cabeças porque para mim é uma chamada negligência generalizada nas cabeças tanto da gestão quanto da educação da pasta da educação em fim e também dos sindicatos da classe porque cada um quer fazer o seguinte eu monto um negócio para mim e vou fazer a coisa para cá outro monta para ali e vai fazer você tem que pensar em fomentar a cidade no conjunto da obra é verdade porque senão a coisa se complica se complica mas teve um prefeito aqui que já conseguiu isso aí foi até aquela faculdade aqui do menino aqui do Bacuri eu sei qual foi a UAB universidade aberta não rapaz eu sou da faculdade da Pitágoras a Feste a Feste foi isso aí eu sei eu vivia na época eu vivia na época mas não vou dizer quem foi esse candidato não sei não interessa para nós muito bem o que interessa é que você é um dos que você vai brigar por isso mais uma vez vai brigar por isso para que os professores não sejam somente professor do nível 1 ou 2 tem que aumentar muito nós falamos aqui em especialização de professor que é a ponta B da educação e eu queria que você desse uma pincelada aí na ponta A que é a educação básica como é que você está vendo isso aí aqui na cidade de Imperatriz tem professores que faz de conta que ensina e aluno faz de conta que aprende é verdade é uma deficiência gigantesca muito grande muito grande mesmo tem escola que não tem papel tem escola que não tem nada para aluno então cara vamos mudar de assunto porque esse negócio tem que ter uma organização vamos mandar ele cair fora daqui e fechar a conta e passar a regra tem que ter uma organização básica séria aumentação básica séria merenda escolar não é simplesmente dar lanche é simplesmente ai meu Deus você tem que falar antes de despachar o senhor aqui é complicado cara complicado você não tem você não não vê a necessidade da turma o que que essa é que essas crianças estão precisando de proteína estão precisando de carboidrato não existe estudo para isso é um poço contaminado com coliforme é um poço contaminado com e-coli crianças com diarreia e comendo alimento que não é próprio porcaria simplesmente não eu não sei se foi coincidência é um crime olha lá no Pará é bom é açaí eu não sei se foi coincidência o que ele falou aqui mas ontem nós dissemos aqui no programa e hoje eu coloquei também aqui no ontem no programa na nossa participação no Ário do Carvalho Show uma informação importante a preocupação de um instituto nacional chamado Escolhas em ter percebido que nos programas nos debates por isso que nós dissemos ontem aqui naquela ocasião que nós não estamos Imperatriz não está debatendo projeto de gestão não está debatendo infraestrutura de forma adequada não está debatendo a questão da segurança alimentar que passa por essa questão que o Frazão levantou aqui principalmente nas escolas do ensino básico e aí não entra no rol da discussão e aí você tem uma cadeia produtiva que poderia ser fomentada não é justo o Frazão o cara está morando bem que na roça bem que no bairro Vila Fiquene Ayrton Senna com um quintal com 30 metros quadrados só dando mato e o cara não limpa porque não tem o que fazer diz que vai limpar e nasce de novo e você não tem um fomento de uma cultura você tem uma área de produção que se especializa só em produzir hortaliças as mais simples mas você não tem uma produção média de abóbora com qualidade você tem que estar importando feijão você tem que estar importando ovos você tem que estar importando uma série de coisas farinha de mandioca que poderia muito bem ser produzido quer dizer falta um negócio generalizado aí de incentivo tem secretaria de agricultura só para compor o quadro esse projeto que você falou o cinturão verde eu me lembro que a gente produzia todo o medicamento toda a produção do cinturão verde toda a produção do cinturão verde era destinada a merenda escolar toda então o cara já produzia sabendo que ele vai receber que ele vai receber por aquilo ali então a merenda tinha e é um estímulo tinha era de qualidade e recurso tem agora o problema é estar naquela questão dos projetos que você falou que tem ausência aqui foi embora pois vamos lá vamos lá como o Antônio fala passa a regra como é que é fechar a conta passa a regra nós temos aqui mais outros candidatos mas vamos decidir onde é que vocês vão sentar aí porque vai precisar abrir a tela ali vamos lá tá bom vamos lá então fica à vontade meu irmão tá no ar tá ao vivo ao vivo pela rádio essa FM 87,7 o que eu quero dizer é o seguinte que se eu chegar lá se Deus me permitir isso aí se vocês ajudarem a gente vai brigar muito principalmente para ter medicamento de qualidade e uma educação de primeira linha tá certo te agradeço meu amigo te agradeço rapaz eu pera aí não como é que o pessoal vai votar em tu qual é o número qual é o negócio aí dá também um contato pessoal falar contigo pessoalmente quando quiser a medicação augurte o Frazão PC do B 65 tem um número aí 65555 ah não tá certo 6555 tá certo tá bom dado o recado então valeu irmão vamos dar um comercial aí você que sabe o que é bom você que sabe o que é bom para você e para sua família então você está escolhendo agora o arroz de engenho esse é o horário melhor que tem para você escolher o arroz de engenho porque é o horário que você vai cozinhar agora então o arroz de engenho é o arroz feito no Rio Grande do Sul que é um arroz que é escolhido a dedo escolhidos grãos que a gente chama de grãos hoje chama de caroço mas esse é o arroz de engenho que nós queremos aqui indicar para vocês porque o arroz que mais rende é o arroz de engenho o arroz de primeira qualidade é o arroz tipo 1 de primeira qualidade é o mais vendido no Brasil todo é o arroz de engenho e aqui em Imperatriz nós temos nosso amigo Valdir o nosso representante aqui e nós temos também o Tita lá no comercial Salles aqui na Luiz Domingues aqui na Luiz Domingues no Mercadinho você encontra também o arroz na Luiz Domingues na Bindito Leite meu amigo Salles na Bindito Leite ali no Mercadinho distribuidora Salles meu amigo Tita também distribuiu arroz de engenho então se você quiser agora no supermercado na mercearia escolha o arroz de engenho esse é o melhor arroz que eu digo porque eu também sou cozinheiro eu também sou cozinheiro e aprendi a cozinhar e aprendi a cozinhar com arroz de engenho porque uma quantidade mínima dá para oito pessoas comer então muito bom saboroso esse é o arroz que eu indico arroz de engenho e você pode ligar que você ainda vai ganhar ainda um pacote de arroz 9125-7600 ligue e converse comigo aqui e diga qual o melhor arroz que nós temos em Imperatriz e no Brasil você liga e manda uma fotografia manda uma foto do arroz do arroz e que você ainda vai ganhar um pacote de arroz pode mandar liga agora para nós 9125-7600 acabamos de apresentar Açaí Açaí Notícias confiança e credibilidade que a informação requer você ouve aqui na Açaí FM Ok, estamos de volta com o programa Açaí Notícias e está do meu lado aqui o meu jovem amigo Manezinho Garipeiro que ele já Manezinho Garipeiro já veio duas vezes aqui no outro estúdio ali é... fazer... contar Manezinho Garipeiro eu acho é um cara valente valente e de fé o homem tem fé mas bota fé está igualzinha aquela mulher que é dona do cabarelo no Piauí a mulher é dona do cabarelo no Piauí aí Augusto não tem jeito é fé a dona a Zuleide dona do cabarelo no Piauí fez um cabarelo bonito e ao lado da igreja olha lá da igreja lá da igreja diz aqui na perda da minha igreja inaugurar um cabarelo vai não aqui vai não que aí começaram a orar começaram a orar segura aí Augusto não deixe que isso aconteça meu pai não aconteça isso e ela construindo o cabarelo até que um dia foi inaugurado o sábado mas quando foi sexta-feira caiu um pé d'água grande e um curiço que caiu que achou o cabarelo da mulher todo dia da Zuleide todinho rachou o cabarelo da Zuleide ah é né foi vocês crentes que estavam orando o tempo todo aí foi vocês que estavam orando nós não foi aí foi na justiça a justiça chamou os pastores e aí como é que é vocês acusam que foi vocês que oraram que pediram para Deus nós mesmo não nem pensar nós não quer dizer que a Zuleide acredita mais na fé na oração do que os próprios crentes que estavam orando a Zuleide se acredita foi deles que pediram então a oração a Zuleide do ano do cabarelo acreditou na oração mas eles não acreditaram e o Manézinho Garimpeiro acredita tem fé mas é com gosto Manézinho Garimpeiro se candidatou a prefeito bem um dos primeiros candidatos a prefeito imperatriz se candidatar e disse sou candidato sou candidato tenho um partido vou me candidatar não tenho ajuda mas vou me candidatar e fez uma e fez uma convenção e fizeram gozação com ele ainda ele lá na convenção não estava nem aí com a convenção tinha pouca gente pessoas diziam era o único que fez uma convenção obedecendo a ordem a ordem de saúde não deu ninguém na convenção não estou nem aí mas eu quero eu sou candidato a prefeito vou mostrar se um dia eu ganhar eu vou fazer alguma coisa mudança imperatriz só quem ganha é quem está registrado quem é candidato se der uma zebra e todo mundo sair não fica o Manézinho Garimpeiro pronto se der uma zebra que tudo pode acontecer daí fica o Manézinho Garimpeiro não é não Manézinho como é que está bom dia olha bom dia a todos de imperatriz você falou uma coisa muito importante fé é fé eu tenho fé em Deus eu tenho fé em tudo é tanto que eu tenho tanta fé que eu entrei para ser prefeito contra essas sete pragas do Egito que administraram há muitos anos que estão achando que são donos de imperatriz é verdade você tem entendido então eu serei Davi contra Golias Davi contra Golias José sofreu é e você sabe que ele foi o foi foi vendido foi preso jogado na cor então eu quero dizer para vocês imperatriz não será não tem zebra por que não tem zebra porque a imperatriz precisa de uma pessoa honesta uma pessoa que vai para lá com interesse na comunidade e eu ouvi agora o professor Frazão falando na coisa que mais me interessa respeito da saúde respeito de incentivo respeito da agricultura e nós precisamos de pessoa do jeito do Frazão eu me interessei se eu chegar lá eu vou convidar o Frazão para ser seu secretário porque eu vi o interesse dele eu só espero que você não dê a minha secretária agora aí não não que isso você já é entendeu tem muita vaga primeiro eu sou um candidato a prefeito não tenho vírgula político não tenho ninguém para aquela que partir o bolo não tem bolo lá para partir lá não tem eu vou trabalhar é com a comunidade de imperatriz e eu vou deixar essa marca de um homem brasileiro de uma mão limpa entrar e sair com a mão limpa entrar cidadão e sair cidadão e tá aqui a cara para bater se eu for enganar o povo eu conheço eu estou sendo candidato a prefeito em revolta a política pelo sistema como eles convivem com o povo eles vão interessados em comprar fazenda interessado em comprar em escolha aonde tem prefeito que já construiu hospital em outros lugares em outras cidades tem um prefeito aí que ele entrou com seis lojas com seis lojas saiu com sessenta e duas e agora ele quer ir para eu estou com raiva do político eu sou político com raiva desses caras eu vou dar um exemplo brasileiro é verdade eu dei um exemplo em imperatriz não é vitória para a cidade de imperatriz e o Brasil vai conhecer essa administração para esse homem dar mão limpa é igual aquele prefeito lá de Golatina agora vamos fracionar as ideias da gestão para a gente entender vou usar essa introdução esse preâmbulo que você fez é uma prática que todo candidato faz é o preâmbulo quem passou pronto eu só ia fazer intervenção na questão das acusações porque para mim eu sou muito sistemático com esse negócio mas cada um é dono de si mas vamos por parte atenção básica que é que você pensou como é que você vê aqui imperatriz no campo da saúde no campo da saúde a primeira coisa que eu quero fazer tu sabe primeiro sem remédio e sem médico não tem saúde não é verdade certo sem remédio e sem médico não tem saúde não tem saúde não é professor não tem saúde sem remédio e sem médico tem saúde eu quero eu vou formar quatro subprefeituras cada subprefeitura eu quero fazer um grupo multifuncional de médicos até nutricionista vai ter porque as vezes você é doente porque não sabe se alimentar entendeu então a saúde de imperatriz ela vai ter médico nas suas próprias residências aquele pessoal que anda na rua como é acesse agentes comunitários de saúde agentes comunitários de saúde vai andar nas casas vai informar e os médicos vão naquelas casas e não estão fazendo isso não tem para fazer mas não faz o problema não é não é é para fazer mas não faz mas diz quem mais faz quem quer quem pode quem interessa fazer faz e o meu interesse é esse eu vou fazer uma gestão compartilhada com a comunidade porque que só foi como o pastor o professor falou que muitos projetos voltou o dinheiro porque administra só não vai ouvir as pessoas a comunidade então se você não vê a comunidade voltou porque não tinha um projeto o prefeito sabe tudo o prefeito tem que ouvir o povo é verdade e lá onde é o povo se você for prefeito sozinho não tiver o povo junto você não vai fazer nada é verdade é verdade agora essa tua ideia de fazer a subprefeitura é muito boa e eu conheço isso aí eu sei que isso funciona funciona subprefeitura nos bairros aí quatro subprefeitura tu é doido isso funciona mesmo rapaz o hiperatriz a gente já tinha dito aqui noutra ocasião que pela dimensão da cidade dá pra você fragmentar a administração né agora o que que nós estamos vendo aí no aspecto da tu já falou aqui da questão da saúde né atenção básica então tu acha que tá faltando aí um pouco mais de médico e um pouco mais de trabalho por parte de agentes comunitários de saúde certo e esses médicos sabem tem que ser incorporado como é que tu pretende incorporar vai ser dentro desse projeto aí que tu sabe que tem as duas vias né tem a via de concurso e tem a via da contratação o que tu acha que vai dar mais fácil aí pra fazer a via de contratar contratação ou concurso rapaz e a realidade é as duas é as duas né precisa das duas muito bem hoje nós temos imperatriz nós temos os médicos que prestam o serviço que ele é chamado de terceirizado tanto eu falo imperatriz não é no bojo apenas no espaço municipal estadual também né tem a chamada terceirização quarteirização quinterização é a empresa que ganha a licitação pra prestar serviço e contrata o médico pois é agora mudando da saúde pra educação a educação tu sabe que ela tem aí os três pontos que precisam ser atacados mas principalmente os iniciais qual é a proposta do governo do Manuel Garimpeiro pra educação nas fases inicial que é chamada educação básica pra educação sim educação básica a educação básica ou geral não educação básica primeiro por parte porque educação é um bujo você pega da primeira infância que é educação básica é lá da creche até as séries iniciais a preocupação do outro é creche essas creches ela começa pelas creches ela tem que ter creche suficiente bem como se diz bem é cuidado com professores educados começar a educação dos filhos ter as a merenda escolar como se diz é nem básica é suficiente pra que as pessoas possam se alimentar bem ter um um bom tratamento das crianças que elas já se criam já com aquele conhecimento de educação e eu acredito que a base começa por aí né é levando os alunos as crianças e elas da creche elas começam a já ter aquela base de educação tá certo isso é o que está na proposta de educação do teu plano de governo a realidade de educação na minha cabeça tá é tudo não mas o problema tem que sair da cabeça e se tornar realidade eu tô te perguntando como é que sai a realidade vai acontecer porque eu vou ter interesse pelos professores eu vou respeitar os professores eu vou pagar bem os professores eu vou é cuidar das escolas aonde não tiver a escola própria que ela não ser é eficiente tem que ser bem é é climatizada vai ter merenda escolar é vou ouvir os professores vou ver o que que tá faltando nas escolas aí sim é que quem tá na chuva se molha então eu tenho que ver o que que tá faltando eu tenho que ter conhecimento e não não deixar só na minha cabeça tem que ir lá falar com o professor perguntar o que que tá o que que tá acontecendo é mas eu eu te perguntei uma coisa assim porque se não tiver interesse junto com os professores o professor é a base de tudo chega o microfone mais perto eles vão eles vão informar o que que a escola precisa hoje eu não posso dizer assim ah eu vou fazer isso na escola não quando eu tiver lá eu vou saber o que que eu vou fazer com mais a ciência nós falamos agora há pouco aqui você viu o cara falar que voltou dinheiro por falta de projeto sim e aí eu te perguntei se tu tem um plano de governo e se no teu plano de governo o que é que tá previsto lá no plano de governo é projetos que não aconteça o que aconteceu voltar dinheiro porque não tem projeto negativo eu vou ter que ter informações e através das informações se cria os projetos não ele vai contratar uma equipe só pra mexer com projetos não vai ter uma equipe vai 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 já tem até um bom nome já pra ele eu não vou eu não vou mexer não vou botar pra trabalhar quem não tem interesse quem não tem conhecimento tem que ter interesse e conhecimento e eu vou estar sempre estar junto é lógico e e querem saber o que que tá acontecendo entendeu porque isso que é a verdade rapaz certo se você vai fazer qualquer coisa se você não tiver organização se você não tiver interesse fazer aquilo bem feito não tiver projeto nada sem projeto funciona nada então tudo tem que ser projeto em cima da norma em cima daquilo que tá precisando é aquela coisa tem que fazer aquilo em cima é diga aquele cada macaco no seu lugar cada projeto no seu lugar é verdade é verdade bom nós passamos aí pela a ideia da educação da saúde tanto básica da educação quanto saúde é agora infraestrutura o que é que tá previsto no teu projeto de governo infraestrutura é o que mais precisa de imperatria é o que mais deixa desejar as pessoas sabem o que eu tô te perguntando o que é que tu colocou no plano de governo o que eu coloquei na cabeça é o seguinte primeiro o meu asfalto é britado o meu asfalto que eu quero 20 anos de garantia essa parte da infraestrutura das ruas eu vou fazer esgoto fazer ensinamento básico nesses riachos que estão alagando eu vou quero fazer um canal naqueles riachos entendeu depois fazer os canais aí você faz as galerias pra cair dentro dos canais nas maias do riacho faz uma encanação de esgoto pra cair aquela água de esgoto dentro daqueles daqueles canais faz o reservatório recebe aquela água depois trata pra aqueles riachos ficar tudo limpo que quando eu cheguei aqui em Imperatriz eu banhava e pescava num riacho aqui no Riacho Cacau e outros e outros mais então eu quero te dizer que eu nos meus 4 anos quando eu saí em Imperatriz não alaga mais isso eu te garanto esse aí é o caso aí pra tu tá falando em relação específica dos riachos os riachos isso aí é infraestrutura pra cidade isso aí é infraestrutura não tem que ver entendeu é certo então nós falamos aqui de saúde educação infraestrutura e nós temos aí outro ponto que é questão cultura cultural como é que tu analisa o que que tá previsto no teu plano de governo no campo da cultura cultura existe não existe funcionamento da cultura pra que aquele palanque lá na Beira Rio de Javinho de que é de que ali ali vai ter o seguinte ali vai ter a cultura da cidade ela vai funcionar ali todos os fins de semana todos os dias da semana os artistas vão pra lá aquela lagoa eu quero fazer um projeto que é aquele projeto de patinho eu não tô bem lembrado o nome do projeto aquela lagoa vai ser a coisa mais linda do mundo a cultura funciona lá os cantores queria falar tu tá falando do ensaio que foi feito uma época lá que a ideia o projeto original era fazer uma concha acústica pra promover os eventos e aí mudaram o projeto ao invés de fazer a concha acústica mataram uma lagoa e deixaram só uma viva e fizeram o que nós temos aí hoje mas aí ele vai exatamente ele vai usar a segunda lagoa que tá assim d'água pra fazer essa concha acústica ainda não vamos ficar sem lagoa ficar só com rio não tá servindo pra naquela lagoa lá tem um rio do outro lado serve pra naquela lagoa é só tirar aquele cimento lá né não para aí não o assunto aqui é sério eu tô perguntando é porque ele falou o projeto original o projeto original dali da Beira Mil era a concha acústica eu acompanhei eu tava na TV eu sei tudo que eu conheço tudo tinha ali o projeto foi feito ainda pelo pela Fundação Cultural do Estado do Maranhão rapaz foi o Luiz Bucão que fez o projeto inclusive ele trouxe o mesmo projeto de Manaus o palco era lá embaixo lá embaixo as pessoas ficavam aqui bancadas todo dia aqui descendo aqui lá embaixo é o palco exatamente era esse o projeto que ele fez mas porque foi o Bucão que ele fez o projeto foi o Bucão da governadora Rosiana aí fizeram totalmente diferente fizeram um projeto diferente simplesmente isso falando mais um pouco da cultura vai ter vai ter aula de canto vai ter aula de música vai ter caça-talento nos bairros é é entendeu tudo isso vai ter na Imperatriz é procurando os bairros fazendo eventos nos bairros é procurando talentos no bairro chega o microfone perto da boca tudo isso vai ter isso entendeu então porque eu estou mais ligado para você do que a não mas sei que a vontade não é que não tem a formalidade não só que eu seguro o microfone perto da boca só te ouvir em casa então vai ter isso vai ter tudo isso a cultura vai ser uma coisa especial porque a Imperatriz olha cultura já faz parte de saúde o Rosena que é teu candidato que é teu eleitor está mandando um abraço para você obrigado obrigado Rosena Rosena Ribeiro tem outro também que mandou outro abraço aqui também o pessoal aqui deixa eu ver quem é José Alves Bezerra viu é está aí é primo do Ari está aqui mandando um abraço para você tem seus candidatos seus vereadores aqui estão pensando o que já fizeram alguma pesquisa o Monezinho tem alguma pesquisa ou não fizeram muita pesquisa mas não mostra mas pesquisa não compensa não ele faz pesquisa ele não tem coragem de mostrar as pesquisas não tem coragem de mostrar é o cara faz uma pesquisa lá embaixo ele não vai mostrar vai não eu não estou nem preocupado com o pesquisa estou preocupado é com o povo de Imperatriz é com a comunidade é com os votos e a Imperatriz tem um futuro e acabar com essa com essa essa questão da molecada da Imperatriz de vocês que Imperatriz seja uma cidade que o Brasil todo vai conhecer através de uma administração de um homem que vai entrar cidadão e sair cidadão esse é o segundo prefeito de Colatina tem um outro assunto aí que nós já já pegamos uma pincelada aí na saúde educação na cultura na infraestrutura tem um outro assunto que a cidade de Imperatriz convive que é a questão está até dentro da pasta da infraestrutura mas é precisa ter uma atenção melhorada em função da forma com que Imperatriz tem as chamadas construções um plano diretor da cidade você já percebeu ali o que é que precisa fazer para que as pessoas possam entender e as ruas passem a ter uma construção mais padronizada rapaz Imperatriz é cidade sem vida não tem calçada uma pessoa uma qualquer pessoa vai empurrando um carrinho de bebê ele vai riscando a vida dele com carro com bicicleta com moto com tudo é uma cidade que não tem respeito não tem respeito então Imperatriz deveria ter um plano plano tem agora funcionar é difícil funcionar você imaginou mexer com a rua de Imperatriz fazer um plano diretor o trânsito que faz parte do plano diretor é uma vergonha no Brasil só tem Imperatriz que o trânsito dá errado aqui só tem um retorno certo só na Facimpe o único na Facimpe é o único que é correto na Belém Brasília é ver do lado da direita eu desafio qualquer diretor qualquer engenheiro de trânsito se esse se esse esse sinal na Belém Brasília não está errado ver do lado da direita você está dentro dentro do retorno e você não tem direito de passar o cara vem do lado do lado da direita você não tem visão nenhuma a não ser que pegasse os carros de Imperatriz trocasse a volante para o lado da direita está certo meu amigo Manezinho entendeu Manezinho meu amigo está certo Manezinho eu quero só te agradecer aqui você fica a vontade para dizer suas últimas palavras por enquanto que pode ser que você vai voltar novamente aqui e para mim você é um cababão eu gosto de você e eu estou esperando a sua vitória porque eu quero ser seu secretário viu deixa comigo olha eu quero dizer a comunidade de Imperatriz que eu vou ser um exemplo brasileiro pode confiar de olho fechado eu acredito no povo de Imperatriz mas eu não acredito que o povo continue ainda com essa mazela que estão passando e precisam de administração passada eu vou até repetir uma coisa eu comparei essas últimas administrações de 22 anos para cá com as sete pragas do Egito com os caras tudo retoglado passaram por Imperatriz e já jogaram para trás não vem interesse vem interesse de bolso eu estou com interesse é de deixar um legado da Imperatriz um marco de uma administração é isso quer dizer meu Pão Imperatriz quero dizer um abraço a todos valeu valeu amigo Marezinho Garipeiro meu prefeito vamos nessa então vamos pedir intervalo comercial aí vamos lá vamos lá rapidinho intervalo comercial que já que a gente volta tem mais um candidato da prefeita do cariador agora vamos nessa a casa das baterias é quando eu explico para vocês que quando vocês querem bateria o lugar para você comprar bateria é na casa das baterias agora hoje todos nós usamos muito o celular além do que o celular foi preparado para ser usado todos nós usamos mais o celular então o celular gasta muita bateria então hoje tem a solução para vocês antigamente você deixava uma bateria para receber com dois dias depois hoje não você na mesma hora você recebe a sua bateria você leva na casa das baterias na Sousa Lima ali na hora que dobra na hora que dobra na Sousa Lima no quinto bosque você encontra a casa das baterias lá você vai ser bem acomodado você vai explicar para a pessoa que entende do assunto e ele diz o problema está sendo bateria então vamos trocar por uma bateria melhor do que essa uma bateria original uma bateria semi original e você que escolhe qual é a bateria que você quer aí de repente não cheguei em casa a bateria tem um problema traga que nós vamos colocar outra bateria e você vai ficar satisfeito com o seu produto Evaldo é assim é assim mesmo senhor Timóteo agradecer aí dar uma boa noite bom dia e boa tarde a todo mundo mas é desse jeito mesmo a transparência do nosso negócio é que vem aumentando a nossa clientela cada dia mais agradecendo a Imperatriz como a primeira entrevista que a gente tivemos aqui no seu estúdio e eu fiz um agradecimento como agora novamente estamos satisfeitos com o atendimento que Imperatriz não atendeu a gente estamos recepcionando e retribuindo a todos os nossos clientes da mesma forma resumindo o termo da bateria a bateria do celular hoje você tem que acompanhar a bateria igual toma-se medicamento por exemplo você vai no médico o médico receita um medicamento e diz assim toma em 8 e 8 horas não é assim? é verdade se o paciente não toma esse medicamento em 8 e 8 horas ele não fica bom a tendência é de não ficar bom né a bateria do telefone de celular é da mesma maneira quando a gente vende uma bateria para os nossos clientes nós avisamos orientamos de que ele não deixa esse telefone dormir na carga porque toda a bateria de celular ela chega 100% a carga normal dela por exemplo quando ela atinge 100% ela não tem espaço de armazenamento mais mas continua recebendo um impacto de carga sem ter carga e sem ter espaço de armazenar essa própria carga isso prejudica o celular? prejudica tanto a bateria como o celular como alguns outros componentes que existem dentro do celular ah entendi então tá aí uma explicação para vocês não deixe a bateria carregada o carregador ligado no seu celular a noite toda carregou desliga amanhã você bota para carregar se caso de amanhã ser descarregado bota para carregar mas não faça isso que vai prejudicar a bateria e prejudicar o seu celular dada a orientação de quem entende do assunto e que você já viu também muitas baterias já explodindo ao lado do rapaz que está a pessoa que está dormindo ao lado do celular então a ideia é essa atender o como diz o fabricante não deixe a bateria dormida ligada não deixe isso acontecer valeu então é verdade não pode fazer isso não porque é prejudicial a saúde de quem está ao lado desse telefone como do próprio aparelho então caso das baterias aqui na Sousa Lima na hora que você dobra na hora de Valpinheiro o quinto box quinto box fica no mesmo prédio que é do estacionamento ali na Sousa Lima na dose de Valpinheiro com a Sousa Lima tá ok tá dado o recado casa das baterias aqui na Sousa Lima fala com minha amiga Eduardo com minha amiga Maria com aquela galera que todo dia que está lá que só recebe você com um sorriso aberto vamos nessa então valeu meu irmão ok já estamos de volta com o programa Açaí Notícias Rádio Açaí FM conseguiram me bloquear de novo pela décima vez décima sétima vez